Nessa aula de agora, você vai fazer, junto comigo, exercícios de pontuarismo consciente, na prática, e o que é melhor, sem nenhum acessório interno. A gente vai fazer agora o exercício da ponte em uma das variações dele. Você vai deitar com as pernas flexionadas, calcanhar alinhado no bumbum, braços no chão, e aí a gente vai fazer a manobra na ponte. O detalhe vai ser o seguinte, quando a gente estiver subindo o quadril do chão, a gente vai subir com a contração dos músculos do assólio pélvico. Joelho flexionado, braços apoiados no chão, contrai, subindo, solta e desce. Dois, contraindo, solta e desce. Três, contrai, subindo, solta e desce. Quatro, contrai, subindo, solta e desce. Cinco, contrai, subindo, solta e desce. Seis, contrai, subindo, solta e desce. Sete, contrai, subindo, solta e desce. Oito, contrai, subindo, solta e desce. Nove, contrai, subindo, solta e desce. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Iniciando as contrações. Contrai, subindo, solta e desce. Dois, contrai, subindo, solta e desce. Três, contrai, subindo, solta e desce. Quatro, contrai, subindo, solta e desce. Cinco, contrai, subindo, solta e desce. Seis, contrai, subindo, solta e desce. Sete, contrai, subindo, solta e desce. Oito, contrai, subindo, solta e desce. Nove, contrai, subindo, solta e desce. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Iniciando as contrações. Um, contrai, subindo, solta e desce. Dois, contrai, subindo, solta e desce. Três, contrai, subindo, solta e desce. Quatro, contrai, subindo, solta e desce. Cinco, contrai, subindo, solta e desce. Seis, contrai, subindo, solta e desce. Sete, contrai, subindo, solta e desce. Oito, contrai, subindo, solta e desce. Nove, contrai, subindo, solta e desce. Dez, contrai, subindo, solta e desce. E descansa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Contrai, subindo, solta e desce. Dois, contrai, subindo, solta e desce. Três, contrai, subindo, solta e desce. Quatro, contrai, subindo, solta e desce. Cinco, contrai, subindo, solta e desce. Seis, contrai, subindo, solta e desce. Sete, contrai, subindo, solta e desce. Oito, contrai, subindo, solta e desce. Nove, contrai, subindo, solta e desce. Desce, contrai, subindo, solta e desce. Descansa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Iniciando as contrações. Contrai, subindo, solta e desce. Dois, contrai, subindo, solta e desce. Três, contrai, subindo, solta e desce. Quatro, contrai, subindo, solta e desce. Cinco, contrai, subindo, solta e desce. Seis, contrai, subindo, solta e desce. Sete, contrai, subindo, solta e desce. Oito, contrai, subindo, solta e desce. Nove, contrai, subindo, solta e desce. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Contrai, subindo, solta e desce. Dois, contraindo, solta e desce. Três, contrai, subindo, solta e desce. Quatro, contrai, subindo, solta e desce. Cinco, contrai, subindo, solta e desce. Seis, contrai, subindo, solta e desce. Sete, contrai, subindo, solta e desce. Oito, contrai, subindo, solta e desce. Nove, contrai, subindo, solta e desce. Dez, contrai, subindo, solta e desce. Descansa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Iniciando as contrações. Contrai, subindo, solta e desce. Dois, contrai, subindo, solta e desce. Três, contrai, subindo, solta e desce. Quatro, contrai, subindo, solta e desce. Cinco, contrai, subindo, solta e desce. Seis, contrai, subindo, solta e desce. Seis, contrai, subindo, solta e desce. Oito, contrai, subindo, solta e desce. Nove, contrai, subindo, solta e desce. Dez, contrai, subindo, solta e desce. E descansa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, mulheres, finalizamos a nossa sequência de exercícios de pompoarismo consciente na prática. E se você quiser continuar praticando diariamente, faz a sua inscrição no canal e ative as notificações para você ser avisado aí de quando a aula começar. Beijos da Agatha Harvard e te encontro na nossa próxima prática. Até mais!